Oi, gente! Jantinha de hoje vai ser pão de queijo de frigideira. Ai, gente, que delícia! Eu tava morrendo de vontade de comer. Comecei quebrando dois ovos e eu não aguento esses coraçõezinhos, gente, refletindo da Ring Light. Coloquei também meio pacotinho de queijo ralado e cinco colheres de sopa de polvilho doce. Esse creme que eu coloquei e que eu esqueci de filmar é requeijão, gente. Requeijão ou catupiry. Duas colheres bem cheias. Vou colocar no meio também mussarela. Tem 250 gramas aí. Cortei tudo bem pequenininho e vamos misturar. Eu sofrendo pra misturar tudo ali porque eu peguei um pote muito pequeno, né? Preguiça de pegar um pote maior. Mas vai misturando com calma que dá certo. Depois de tudo bem misturadinho, coloca meia colher de fermento químico em pó. Dá só uma misturadinha de leve. Agora na frigideira, gente, fogo baixinho, bem baixinho. Coloquei um pouquinho de manteiga só pra dar um sabor a mais. E eu tinha esquecido do sal. Voltei lá e coloquei um pouquinho de sal. Uma pitadinha só, tá, gente? É suficiente porque já tem parmesão e ele é salgado, né? Passei toda a massa pra frigideira e tampei, gente. Ficou cinco minutinhos de um lado. Depois eu virei e vai ficar mais cinco minutinhos do outro. Se o seu fogo, mesmo no fogo baixo, for muito alto, coloca duas grades pra assar ele, tá? Coloca duas grades e a panela em cima pra não ter contato com o fogo. Agora, olha esse resultado, gente. Ficou maravilhoso. Ele fica bem macio, super suculento. Nossa senhora. Eu comi inteiro isso daí, gente. Sozinha. O queijo no meio da massa dá toda a diferença. Porque fica repuxando, gente. Maravilhoso. Mas se você não tiver mussarela, faz sim que vai dar certo e vai ficar delicioso também. E é isso, gente. Essa foi minha jantinha de hoje. Tchau, gente.